Olá, meu nome é Stephanie Ventura Meu nome é Ricardo Baier Nós estamos aqui hoje na Prefeitura de Santos junto com tantos outros atletas para entregar o troféu dos Jogos Abertos para o Prefeito Nós participamos da modalidade Badminton e conseguimos o primeiro lugar Pra nós é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje entregar esse prêmio para o Prefeito e sentir que o nosso esporte está cada vez mais reconhecido Não sei se vocês sabiam, mas o Badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo e aqui no Brasil ele é pouco conhecido Então nós estamos aqui hoje para convidar vocês Nós praticamos no Clube dos Ingleses perto da divisa entre Santos e São Vicente Jogamos às terças e quintas-feiras à noite a partir das 8 horas e sábado de manhã Venha conhecer o nosso esporte Ele é muito dinâmico, divertido Nós criamos uma família lá dentro e conto com vocês e enfim todo mundo é importante community nós os